Para quem não sabe, a Duda é responsável pelas nossas reuniões mensais, onde a gente fala só sobre lançamento e sobre suplementação. Tanto da parte clínica, a gente pega os principais lançamentos e mastiga ele para vocês. Por onde as Nutris podem buscar essas informações e atualizações? Olha, existem milhões de formas da Nutris se atualizar. Primeiro, a Nutri precisa buscar cursos, buscar informação. E eu acho que mais importante atualmente é a Nutri entender como que ela vai analisar aquela informação que ela está recebendo. Porque a gente recebe informações, se a gente buscar, aparece muita informação, mas muitas dessas informações podem não ser verdadeiras. A indústria pode criar informações que não sejam boas, que a gente precisa aprender a analisar, né? Então, buscar fontes seguras, aprender a olhar aquele estudo científico para saber se aquela metodologia utilizada naquele estudo é realmente benéfica, né? É realmente uma coisa que a gente vai ver diferença no nosso dia a dia, na aplicabilidade do consultório. Então, isso tudo, assim, são formas de a gente categorizar a aplicação desse suplemento, né? Então, para aprender sobre o suplemento, para se atualizar, que é uma coisa que não pode parar nunca. É a nutrição, suplementação, todas as áreas, né? A gente precisa ter uma atualização frequente. Então, e por exemplo, a Vitafor é uma marca que pensou na Nutri nessa hora, né? E criou uma plataforma que tem lá milhões de artigos científicos para dar embasamento para essa Nutri. E assim, agora falando aqui uma coisa mais minha. A gente pode utilizar essa plataforma da Vitafor de uma maneira que a gente não está levando tudo como verdade. Se a Nutri, ela tiver estudo e ela tiver tempo de olhar aquilo ali, analisar, pegar aquilo que está lá separado. A Vitafor disponibilizou o material. A gente pega aquele material e analisa. Olha, isso aqui realmente eu achei. Faz sentido, principalmente na minha prática clínica. Isso, acho isso importante. Qual recado você pode dar para os seus colegas nutricionistas com relação a esse conhecimento que você adquiriu hoje? Um recado que eu posso passar para eles é de procurar mesmo essa capacitação, que são muitos suplementos. E é um mercado que vem crescendo. É um mercado que, até a gente falou em alguns episódios, a Jac falou em alguns episódios hoje, né? Vem crescendo, muitas marcas vão sendo criadas. Muita coisa a gente vai receber no consultório e a gente precisa, de novo, analisar. É um crivo. Ter ali uma forma de separar o que entra e o que não entra no seu consultório. É algo que cada vez mais a gente vai precisar ter cuidado. Tchau, tchau. 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 Tchau.